O Neymar causou polêmica ao gravar uma dancinha declarando seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Confira! O presidente comemorou e compartilhou o vídeo no Twitter, agradecendo ao jogador. Porém, Neymar acabou sendo duramente criticado por apoiar Bolsonaro e tweetou em seguida. Falam em democracia e um montão de coisa. Mas quando alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender. O apoio de Neymar a Jair Bolsonaro também causou decepção em Casimiro, que é muito fã e amigo do craque. Ele disse que ficou triste e decepcionado com o jogador quando ficou sabendo do vídeo. Mas que Neymar não morreu pra ele. Assim como seu pai e seu tio, que também votaram no Bolsonaro nas últimas eleições, também não morreram. Afirmando que nem todo mundo que vota em Bolsonaro é um lixo humano. Confira o vídeo. Acordei pra ir pro jogo do Vasco, vi o Vasco praticar algo parecido com o que chamam de futebol e voltei pra casa. Nesse meio tempo, eu descobri que o Neymar dançou um jingle do Bolsonaro, tá ligado? E porra, eu fiquei triste, mano. Fiquei decepcionado, tá ligado? Fiquei decepcionado. O Neymar não morreu pra mim, tá ligado? Assim como meu pai votou no Bolsonaro e meu pai não morreu. Meu pai não se encontra morto na cozinha, tá ligado? Entendeu? Assim como meu tio votou no Bolsonaro e meu tio, porra, eu fui na casa do meu tio. Entendeu a parada? Então, tipo assim, mano, isso é uma parada que é uma visão que até o Sr. Chico Medas me passou e eu fiquei refletindo sobre essa parada. Amigo, o malandro teve 50% dos votos válidos na última eleição. É isso que fala? É isso? Ele teve 50% dos votos válidos? Ele teve 50 mais 1? Eu não sei. Bicho, não tem como você virar e falar que essa quantidade de pessoas é lixo humano. Não tem, mano, tá ligado? Não tem, mano. Entendeu a parada? Tem lixo humano? Tem. Só que, mano, esse cara que votou, ele quer mudar. Na minha visão, na minha opinião, esse cara não fez a decisão correta. Tá ligado? Não fez. Mas assim, mano, alguma coisa mexeu com esse cara e com mais milhões de pessoas pra isso acontecer. Não tem como tu botar tudo no mesmo saco, velho. De verdade, bota a mão na cabeça, na consciência. E tenta entender que, mano, as pessoas têm os seus motivos, têm as suas paradas, tá ligado? Você excluir essa quantidade gigante de pessoas e que não é só bolsominion, tá ligado? Tem o cara lá que votou, que apertou lá o 17 porque achou que ia melhorar, tá ligado? De verdade, o cara acreditou, mano. Entendeu? E também a notícia! Nas últimas semanas, Casimiro vem sendo cobrado por não ter se posicionado politicamente, já que ele ainda não declarou em quem vai votar para presidente da república. Ele também falou sobre isso durante sua live, deixando claro que não vai votar em Bolsonaro. Olha só. Desculpa, assim, pô... Quem que você acha que eu vou votar, mano? Quem que você acha que eu vou chegar lá na Uni e apertar o bagulho na hora que o... Porra... Que o cu estiver na seringa? Você sabe, irmão, tá ligado? Você sabe bem. Eu vou votar no Kelmon? Pô, desculpa, irmão. Eu vou votar no Padre Kelmon? Eu vou votar na... Na Tronic? Bicho, desculpa, mano. Assim, mas eu falo, cara. Para quem me acompanha, mano. Para o cara do Twitter lá, que tem 30, 40 mil seguidores e quer fazer um tweet me marcando para ganhar engajamento. Falando, é muito importante se posicionar neste momento. Onde está o Casimiro? O Casimiro está na live, velho. Toda porra do dia. Dando a opinião dele e falando o que é certo e o que é errado. Na minha opinião. Eu não sou o rei da verdade. Só que assim, mano, porra, isso é chato, tá ligado? Isso é chato. A gente fala de política aqui. Mano, o Chico fala da Sofia Manzano toda live do FIFA, velho. Tá ligado? Aonde que a Sofia Manzano tem espaço? Devia estar hoje, tá ligado? No debate. Não está, mano. Mas está aqui na live. A gente fala. A gente passa uma ideia. Se você vai pegar essa ideia, você pega. Você não pega, tá ligado? Você fica à vontade, tá ligado? Então, tipo assim, irmão. No fim das contas é isso, saco é? Mas, eu juro por Deus, eu desejo do fundo do meu coração que quem acredita que eu vá votar no Bolsonaro, porra, mano, que perceba o que está pensando na vida, que não tem ideia, tá ligado? Não tem ideia. Agora, não espere que eu vá fazer, porra, de ladinho, de ladinho, girou, tá ligado? Eu não vou fazer isso, velho. Eu não sou esse cara, tá ligado? Eu não sou esse cara. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.